Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, seja bem-vindo de volta aqui a mais um vídeo. Eu não quero ser aquele cara chorão e reclamão de tudo, mas eu comentei hoje no Twitter que, cara, já deu. Tipo, não quero mais jogar Grandchase, lembrei aquele mesmo, não quero mais brincar com você, sabe, do Toy Story. Mas eu simplesmente desanimei total do Grandchase, depois que saiu o Ryan agora, né, eu já tava meio ali, né, jogando um pouco, aí tinha dia que eu não entrava mais e tal, né, não me animou tanto quanto eu achei que me animaria. Mas agora de vez eu decidi parar e talvez eu jogue um privadinho pra poder matar a minha saudade de uma forma um pouco melhor, talvez. Talvez sim, mas eu quero explicar o porquê que eu tô parando, pelo menos por hora, não sei no futuro se eu posso querer voltar, etc. Mas o porquê que o jogo não me prendeu, né, por tempo que eu achava que me prendeu. Eu tenho umas 30 e poucas horas de jogo na Steam, né, eu sei que tem muita gente que jogou muito mais do que isso, teve horário de beta e tal, mas esse tempo foi o suficiente pra eu já me dar uma enjoada do jogo. Eu não sei se pode ser o problema só eu ou se é do jogo em geral, mas a gente vai conversar sobre isso aqui. Então deixa o seu like pro seu banquinho e vamos pro vídeo. Então, né, o que que tá me incomodando, né, muitas coisas me incomodam no Grandchase, uma delas é o lag, o lag dele é bem brabo em alguns momentos, né, mas o que tá me incomodando são as pequenas ou barra grandes mudanças que a COG veio fazendo no jogo. Que elas, ao mesmo tempo, elas são um pouco necessárias, mas ela tá pesando a mão, ela não tá sabendo fazer da forma certa. Além de diversos problemas que eu já relatei aqui do jogo, seja os problemas de VP, né, que é o valor do cash ali, que não tá nada atrativo pra quem é brasileiro, e basicamente é brasileiro e coreano que joga essa bagaça, eu acho que mais brasileiro que coreano ainda, né. Outros problemas que a COG demora muito a resolver, sabe, sabe aquela empresa que demora, tem uma comunicação muito demorada pra resolver umas coisas um pouco mais ali, que ajudaria os jogadores, e ela só resolve coisas que são contra os jogadores, sabe. Tem coisa, por exemplo, que tá um pouquinho forte, ou é um bugzinho que algum jogador consegue aproveitar, ela corrige em tempo recorde, é um negócio muito rápido, tá ligado. Aí agora, quando são outros problemas, que seria algo mais pró-consumidor, como o próprio preço do VP, né, ou alguns nerfs de personagem, ela demora anos, até agora não fala que vai, mas dá mais ou menos aquela intenção que vai, não vai, e não resolve, sabe. Então eu tô vendo aqui, a COG ela tá interessada, né, em moldar o jogo de uma forma que te faça gastar muito mais, né, qualquer coisa que pode te facilitar um pouquinho, ela resolve o mais rápido possível, que é porque ela tem que ganhar dinheiro o mais rápido possível, é isso que eu tô notando, tá. E eu tô falando isso de um caso geral, mas eu vou falar de um caso específico, que foi mais ou menos o motivo de eu agora querer parar de realmente jogar o Grandchase, né. Então o que que acontece, o Grandchase tá lançando os personagens aos poucos, como eu tinha comentado aqui, e pelo que eu vi, os arquivos do jogo já estão com esses personagens prontos, então ela não tá balanceando esses personagens, pelo menos o que saiu agora, ele já tava pronto nos arquivos do jogo, pelo que eu entendi, e ela só tá enrolando mesmo, ela só tá segurando o personagem pra ter um, entre aspas, conteúdo pra lançar, tá. Então todos esses personagens provavelmente já foram pensados, os balançamentos, o que que ia mudar, o que que não ia mudar, e eles não tão pegando esse tempo pra mudar, eles tão pegando esse tempo pra tentar manter o jogador ali, esperando os lançamentos, sabe. Pra ela não criar conteúdo novo, ela já reaproveita o velho, é basicamente isso que ela tá fazendo. Enfim, né, e essa semana aí, saiu o Ryan, que foi interessante pelo fato de que ela deu um slot de graça, então você não precisa comprar pra ter o personagem, não sei se ela vai fazer isso com os próximos personagens, era uma coisa que a galera tava bem ali, né, matutando com medo, porque ela quer ganhar um máximo de dinheiro, né, e a galera tava achando que elas iam vender até os slots do personagem, ou seja, pra você ter personagem ali, você teria que pagar um slot, mas não, ela deu esse, pelo menos esse de graça, né. E aí, beleza, o Ryan saiu, e eu fiquei animado, falei, pô, cara, beleza, tava jogando com o Les lá, eu peguei a minha armazinha, falei, vou jogar de Ryan agora, né, e eu me animei um pouquinho, porque o Ryan, ele tava forte, não fortão, absurdo, mas ele tava, né, fortinho, ele tem uma transformação dele, que é o Nephilim, que é bem forte, é como se fosse basicamente o atrativo principal dele, é o que realmente deixou ele um pouco mais forte, essa transformação, e essa transformação tava boa, ela tava forte, né, um pouco a forte, acima da média dos personagens de Grand Ace, né, mas, né, tava assim, ok. Então, o que acontece, eu me animei, porque eu disse, vai, vou pegar um personagezinho agora, que tá um pouquinho melhor no PVE, né, porque o Jusher está muito nerfado, vou jogar um pouquinho com ele, né, e brincar. Só que não deu nem tempo, mano, né, de jogar. O personagem lançou, lançou o quê? Foi dia 18, né, tamo aqui dia 20, e já removeram o buff que ele tava no ataque, né, o ataque dele, na verdade, não foi um buff. O ataque dele removeram já em 50%, o cara perdeu metade do dano que ele tinha. Eu entendo, será que tá um pouquinho forte aqui? Vamos dar uma diminuída aqui, vamos testar, né, 15%. Não, ainda tá muito forte, né, tá... Aí vai diminuir, mas os caras pegaram e diminuíram metade, basicamente. Acho que foi um pouquinho menos que a metade do ataque dele. Então, simplesmente, acabou com o personagem. O personagem saiu no dia seguinte e já tinha acabado com ele. Não dá mais, sabe? Ele vai desaparecer do jogo, basicamente é isso. Porque a transformação dele, que era um ponto mais forte, eles simplesmente tiraram isso. E acontece uma coisa muito parecida, que acontece com League of Legends. Tem personagens que eles vão mudando, chega um momento que eles acabam pesando um pouco a mão e esse personagem some, ninguém mais joga o personagem. Só que no LoL, por exemplo, você tem 100 milhões de personagens, velho. Então é o de menos. No Grand Thefts você tem 5. Então você pega e simplesmente acaba com um personagem, já são 4. Só que a gente tem um outro por aí. Muita gente tá pedindo pra galera bufar a Elésis. A Elésis é a principal do Grand Chaser. E a Elésis tá ridícula de fraca. Se você entra no Grand Chaser, qualquer sala que você entrar, mano, é muito raro tu encontrar uma Elésis. É muito raro mesmo. Você vai encontrar a Arme, quase tipo 80% das vezes, um Les, e às vezes Lairi e muito pouco você vai encontrar a Elésis. E o Les eu acho que encontrava mais porque ele foi meio que novidade, entre aspas, do Beta. No Beta ele não tava. E agora você vai encontrar a Rion porque também é novidade. Mas você vai ver que com o tempo isso aí vai ser igualzinho. Então o que tá acontecendo? A Kog não tá sabendo balancear os personagens. Ela não sabe balancear. Ao invés dela balancear, né? Vou colocar todos ali mais ou menos num nível ok. Ela perde a mão que o negócio fica muito abaixo da média. Fica muito fraco mesmo. Então, tipo, você não tem basicamente Elésis pra jogar. Se você não fizer o auto-shot, você quer ficar batendo com ela, descendo a plataformazinha. Você não vai jogar de Elésis. Ela vai ser basicamente inútil, né? Depender da maioria das vezes. E agora o Rion. Que tiraram uma das principais coisas dele que provavelmente também vai desaparecer o personagem. Então, esses nerfs da Kog tá realmente desanimador. Eu tava animado pra jogar com o Rion. Falei, vou jogar. Eu acabei enrolando um pouquinho. Falei, pô, quero ver esse nerf aí. Ver se ele tá fortezinho. Aproveitar um pouquinho. E, mano, no dia seguinte os caras já tiraram 50% do ataque do bicho, velho. Falei, ah, não. Sai pra lá. Não vou jogar. Não vou ficar jogando esse negócio que os caras tão acabando com os bonecos. Só pra poder deixar o jogo muito mais radicore pra te fazer comprar, sabe? Antes fosse só pela dificuldade. Mas não, é pra fazer você comprar os negócios. Os personagens tão abaixo. E aí, né? Desanimado. Eu prefiro jogar um privatezão. Vou lá e jogo. Eu acho que é mais divertido. Eu até perguntei pro Twitter lá no Twitter pra galera me recomendar aí. Eu já vi uns aí. Que aí eu mato minha saudade. Eu acho que de uma forma um pouco melhor. Talvez, né? Até os privatezão até melhor porque tem umas armaduras de cabelo zodíaco lá que eu achei da hora isso. Até nisso os caras ganham, né? Privatez sempre ganha do jogo original. É fato. Então, esse é o motivo de eu estar parando de jogar Grand Thefts, pelo menos por enquanto. Vamos ver o que a Kog vai fazer aí. Se tiver algum outro personagem quando o Dio sair vai demorar pra caramba, né? Se ainda tiver gente jogando esse jogo. Aí eu vejo, né? Vamos ver como é que vai estar o personagem. Se não nerfaram tanto. Se ele ficou pelo menos ali balanceado. Tipo, a army que tá boa. Ela não tá tão forte quanto ela antigamente. Ela tá boa. Os personagens... O Ryan, por exemplo, não tá mais bom. Ele tá ruim. Eles não conseguiram manter os personagens bons. Acho que o único que ficou bom mais ou menos foi a army. Então, basicamente, é isso aqui. Por que que eu tô parando de jogar agora? É isso que eu queria comentar com vocês. Um grande beijo, um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no Popô. É nóis. E fui!